Lindezas da minha vida, como que vocês estão pessoal? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Receitas e Sabores. Meus amores, o vídeo de hoje é de agradecimento. Eu quero agradecer cada um de vocês que passou por aqui, que me ajudou a alcançar os 2K. Você sabe que é um momento de muito, muito, muita felicidade, eu tô muito alegre. Por quê, gente? Conseguir um K não é fácil, né? Todos nós sabemos a dificuldade que é pra gente chegar num K. Aí quando a gente chega em 2K, você fala, meu Deus, tá dando certo, né? O negócio tá fluindo, graças a Deus. Então eu só tenho a agradecer a cada um que passou aqui, que deixou o seu like, que se inscreveu no canal, que assistiu o conteúdo, mesmo aqueles que não conseguiu assistir tudo, que a gente sabe que nem todo mundo tem tempo pra estar assistindo tudo, mas que assistiu pelo menos 5, 6 minutos, né? Que assistiu um pedacinho aí pra nos ajudar. Eu quero agradecer a cada um, gente. Não dá pra me falar o nome de todos. Deixa eu botar o bichinho silencioso aqui, senão ele não vai deixar eu falar, não. Então, pessoal, eu não consigo falar o nome de todos, né? São 2 mil inscritos, são muita gente que passou por aqui. Eu não consigo falar o nome de todos vocês agora, porque eu vou falar de um e o outro vai ficar triste porque eu vou esquecer. Mas é só aí nos comentários aí que vocês vão entender do que eu tô falando. Eu quero mandar um abraço muito especial pra todo mundo que tá deixando o comentário abaixo, meus amigos fiel, né? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe cada um de vocês. E não vamos desistir, pessoal. Vamos, bora botar o negócio pra rodar. Graças a Deus tá todo mundo aí, ó, nos ajudando. Todo mundo, um vem no vídeo do outro e um vai fortalecendo o outro. E não vamos desanimar não, gente. Mesmo que não dá pra você assistir o vídeo do seu amigo, assim, você visualizando a tela, deixa rodando. Então, depois você vai lá, deixa o comentário e o seu amigo vai ficar muito feliz. Eu quero agradecer todos vocês também por ter me ajudado a conseguir os 10 dólares. Gente, a gente sabe que não é fácil, né? Pra conseguir os 10 dólares, é preciso assistir as propagandas. A maioria das pessoas pula as propagandas que a gente sabe, né? Mas aqueles que entendem que a gente precisa ajudar um ao outro, aquele assiste, né? E muito obrigada mesmo. O canal, pessoal, ele foi monetizado no dia 26. Eu recebi... No dia 26 eu recebi o e-mail de que já tinha alcançado as 4 mil horas. E aí eu já fiz todo o procedimento, né? E no dia 29 foi liberada as propagandas. Então, o que é que acontece? No dia 8 de maio eu recebi o e-mail de que eu tinha alcançado os 10 dólares. Ai, que maravilha! Aí, gente, eles me enviaram uma cartinha, né? Isso deu 40 dias, tá? 40 dias eu alcancei os 10 dólares. A cartinha, ela sumiu, né? Eu não sei o correio, não sei onde ele colocou minha cartinha. Que eu já fui lá, gente, um monte de vez. Eles nunca viram, não sabem onde foi. Ela tomou, doreu, sabe? Sumiu. Não sabem onde tá andando a bichinha. Aí tá. Eu esperei mais 29 dias, tá? Porque você tem que esperar 15 dias pra chegar a cartinha. Aí, como ela não chegou, eu esperei mais 29 dias, né? Pra completar 29. E aí eu fui e mandei outro e-mail pra eles pedindo a segunda via da cartinha, né, gente? Dia 6 de junho agora eu pedi a segunda via da cartinha. Agora eu estou aguardando pra ver se a cartinha chega, né, gente? Porque ela tem o número do PIN, que é onde a gente vai colocar no e-mail lá que a gente recebe pra poder concretizar o canal. Só que até agora, essa cartinha tá por aí andando, não sei onde ela tá, não. Aí se essa segunda cartinha não chegar, tem que pedir a terceira, né? E aí vamos ver como é que vai procedendo o negócio aí. Mas enquanto isso, vamos assistir nos vídeos. Não pula as propagandas, pela misericórdia do profeta. Assista as propagandas aí, vamos ajudar o outro e vamos juntar a bereré. Porque senão, né, gente, nós temos que valorizar todo o nosso esforço que a gente tá fazendo, que não é fácil, né? Porque afinal de contas a gente gasta dinheiro com ingredientes pra fazer receita, né? A gente trabalha fora, chega cansado, tem que gravar. Então, a gente tem que valorizar todo o nosso esforço, valorizar o esforço do próximo que tá tirando o tempo dele pra vir comentar no nosso conteúdo, pra nos ajudar a reerguer também, né? Então, vamos ajudando o outro aí, tá? E aí eu quero dizer pra vocês, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Nada é fácil nessa vida, mas persistir sempre e desistir jamais. E quando a minha cartinha chegar, eu vou vir aqui falar com vocês que ela chegou, tá? Eu venho aqui pra mostrar pra vocês. E se por acaso ela resolver não chegar, nós vamos ver aí o que que nós faz aí, né? Pra conseguir esse pin. Aí depois a gente fala também como é que foi. Tá bom? Eu estou aqui estribuchando de felicidade. Eu tô muito, muito feliz. Eu quero agradecer mais uma vez todos vocês que tá nos ajudando, canal a crescer. E tem muita gente compartilhando as receitas no Facebook, né? O meu amigo do canal. E aí, pessoal? Compartilha, gente, meus vídeos direto no Facebook dele. Então, eu quero agradecer. Um grande abraço pra você e pra Solange, né? Tua esposa. Cuidando das abelhas, né? Cuidando das abelhas. Menino cuida demais das abelhas. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço pra todos vocês. Fica todo mundo com Deus. Um grande beijo no coração de cada um. E vambora fazer receita, né? Vambora gravar, porque o negócio não é brinquedo, não. Beijo. Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus.